As primeiras doses da vacina contra o novo coronavírus chegaram a Pato Branco no dia 19 de janeiro. Rapidamente, a Secretaria realizou uma verdadeira força-tarefa para começar a imunização. Inicialmente, como orientado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Paraná, foram imunizados profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, em contato direto com pacientes suspeitos ou positivos para a doença. E são esses profissionais que, esta semana, já começaram a receber a segunda dose. Nós recebemos, então, 1.472 dose 2, que foi a quantidade que foi realizada na dose 1. Vacinamos já os hospitais e toda a linha de frente ao atendimento à Covid-19, até na sexta-feira. E estaremos na sexta-feira, agora, do dia 19, realizando a dose 2 também, aqueles profissionais que realizaram a primeira dose do dia 25 até o dia 29 de janeiro, que são os profissionais das clínicas de imagem, central de óbitos e todo o restante que não conseguiu realizar nos hospitais a sua dose 2. Na sexta-feira, dia 19, a segunda dose será aplicada no Largo da Liberdade. As doses 2 são garantidas para todas as pessoas que realizaram a sua primeira dose. Estaremos no Largo das 8h30 até as 11h e da 1h30 até as 5h da tarde. Não terá entrega de senhas. A gente solicita que as pessoas compareçam em qualquer horário do dia para realizar a sua vacinação. A gente solicita que as pessoas levem a sua carteira de vacina, que é um documento importante para verificar qual laboratório foi realizado na dose 1. Emanuele também orienta sobre a imunização para idosos acima de 90 anos, que continua. O objetivo é ampliar a vacinação também para idosos com 89 anos. Nós solicitamos que todos os familiares e idosos acima de 90 anos que ainda não realizaram a sua dose 1, que entrem em contato com a Secretaria de Saúde para realizar o agendamento da vacinação. Então, além dos idosos de 90 anos, estamos abrindo o cadastramento para os idosos da faixa etária de 89 anos. Na sexta-feira à tarde, tendo esse levantamento de quantos idosos acamados nós ainda temos a vacinar, nós publicaremos a nossa estratégia para realizar a vacinação tanto aos acamados quanto aos não acamados de 89 anos.